Olá pessoal, hoje é dia 28 de setembro de 2020, hoje temos um convidado aqui, um grande amigo, uma grande satisfação ter ele aqui como nosso convidado, um trompetista, trabalhou em algumas das bandas muito relevantes aqui em São Paulo, como Banda Metalurgia, Banda Sossega Leão, Banda Heartbreakers, já tocou com a maioria dos artistas da vanguarda paulistana, já gravou com muita gente, com muitos artistas, ele mesmo vai relatar para a gente, atualmente trabalha como compositor, com teatro, com dança, então hoje temos o prazer de receber meu amigo, Cláudio Faria, tudo bem Faria? Valeu, boa noite pessoal, vai ser muito legal conversar com vocês e tentar passar um pouquinho, eu chamo mais de uma trajetória, assim, de como ela aconteceu, então eu acho importante para vocês entenderem quando eu falar o que eu estou fazendo hoje, né? E tudo isso daí tem um reflexo na nossa vida como um todo, mas como somos da área do instrumental principalmente, eu sou instrumentista, eu sou trompetista e eu toco trompete todo dia desde criança, claro que tem dia que eu toco, mas em certa maneira é uma prática constante, todo mundo que toca trompete sabe que é um dos instrumentos que não dá para você deixar de lado, mas ao mesmo tempo, como eu comecei de uma maneira muito tranquila, eu era criança, eu tinha nove anos de idade, então eu tive, por sorte, um instrutor muito tranquilo, né? Então a gente sabe que tem vários tipos de instrutores, o meu instrutor, ele nem era trompetista, mas ele era um, a gente fala que ele era meio um visionário, então dizem que foi a primeira banda mirim musical, porque escolas públicas em geral tinham alguns grupos de ritmo, tinham as fanfarras, mas segundo estão falando agora, lá no São Bernardo do Campo, criou-se uma, como se fosse uma moda, todas as escolas queriam ter a sua banda, banda mirim, no caso, banda mirim, porque a partir do terceiro ano, naquela época seria hoje o primeiro grau, o terceiro ano primário, você era convidado a participar ou não, você não era obrigado, entravam alguém na sala e falavam, tem alguém aqui que quer entrar na banda? Como eu já tinha tido contato com um instrumento que eu encontrei em casa, eu soube depois que aquele instrumento, que era metade, tinha um bocal, a outra metade parecia uma campana, e a máquina geral dele eu não sabia, não tinha encontrado, mas eu soube que era um trombone. Meu pai depois falou, não, eu toquei trombone, toquei trombone, mas eu parei, eu parei e fui trabalhar. Eu fazia trombone de harmonia, ele falou, nas bandas. Mas, pelo fato de ter tido essa brincadeira já com o trombone, o trombone eu usava só a campana, eu achei um jeito de colocar o bocal ali, e eu brincava um pouco, imagina, eu consegui tirar som de uma maneira meio intuitiva. Mas, aquela bandinha era muito importante na cidade, a banda mirim Baeta Neves, se apresentava na televisão, viajava. É uma história longa, toda bandinha tem uma história, mas onde eu vou chegar agora, vocês vão entender. Eu aprendi música de verdade, com o maestro que me deu aula dos métodos do ABC musical, me deu o Bona, e a partir do momento que você atingir a lição 46 do Bona, você poderia já pegar o instrumento. Aí ele falou que instrumento que eu quero, eu falei, um instrumento que eu gosto mesmo é trompete, estava na moda o Rapper Alpert, aquela música, ele, o Presidente, o Tijuana Brás, até hoje eu acho que são músicas interessantes, até para você fazer. Essa aí é a Taste of Honey, não é essa aí? Isso, essa é a... Bom, Farias, já que eu te interrompi, quem era o maestro, esse trompetista que você falou? Então, ele não tocava trompete, ele era clarinetista, o nome dele é maestro Irineu Negri Garcia. Ele era um jovem, ele devia ter uns 30 anos, quando ele foi convidado para montar uma banda. Na verdade, ele foi convidado para fazer uma bandinha rítmica. Aí ele falou, não, vamos fazer, eu toco numa banda chamada Carlos Gomes, cujo o João Gomes... Enfim, ele falou, eu quero uma banda, vamos ensinar essas crianças a tocar. Eu não sei se isso realmente foi uma das primeiras, mas isso foi nos anos 60, do século passado. Então, ele está vivo até hoje, e eu tenho conversado com ele, e ele foi... começou a se encontrar com a gente. Mas o que eu quero chegar é o seguinte, ele falou assim para mim, olha, a gente não tinha condição de comprar muito repertório, aqueles arranjos de banda. E eu comecei a perceber que os desfiles poderiam ter algumas músicas mais populares para a gente tocar marchando. Então, a banda se apresentava em desfiles, em inaugurações. Então, a idade média era 9, 10, 11, 12, eventualmente, alguém ficava até mais tempo. O que acontecia, de fato, é que a gente começou a aprender a tirar a música para aumentar o repertório. E tirar a música nessa idade já foi um exercício interessante. Porque alguém sempre tinha... Eu lembro que vocês conhecem o Baldo Versolato, o saxofonista. O irmão dele, o Juarez Versolato, ele tinha ouvido absoluto. Ele era... Juarez eu não conheço. Conheço só o Júlio. Isso. Mas o Juarez era, assim, excepcional. Tinha um som lindo. E ele tirava as músicas primeiro que todo mundo e falava ré-sol, 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 se quisesse tocar essa. Se fosse o tema para o Romeu e Julieta, vocês lembram da trilha de cinema? Aí começou... Você vê, começou a dar um gancho para mim. Falou, música de cinema, olha. Lá doce, mi, mi, sol, mi, lá. Lá sofre. Aí o outro pegava, o outro pegava. O baixista pegava e dá um jeito de encontrar essa harmonia. Era praticamente arranjo coletivo com crianças. E ficava bom. Eu vou falar para vocês que ficava bom. Eu até falo, mas não é possível. Como é que o baixista, abaixo tuba, conseguia achar essa linha? Como é que ele achava essa harmonia? Mas achava. Era intuitivo, porque tinha estudado um pouquinho do Bona, tinha estudado os métodos. Vou falar a verdade para vocês. Estudei no Amadeu Russo. Eu gostava do Amadeu Russo e foi suficiente para aquele momento. Eu não acho... É um método que dá para descartar para criança, às vezes para um aluno que não tem condição. Mas não quero entrar nessa parte técnica. Eu quero dizer para vocês que a gente teve uma aula de percepção musical quando criança. Mas quando tinha os arranjos, a gente ensaiava e lia. Então, vinha arranjo do Zico Mazagão, vinha os arranjos dos dobrados, clássicos. Então, a nossa banda, ela tinha essa vantagem de agradar muito. A gente tocava praticamente todo o fim de semana no interior de São Paulo. Começou a surgir convites para outros estados. E, se vocês imaginarem, passaram por essas bandas que estão aqui em São Paulo. Não sei se vocês já ouviram esse assunto, mas tem o Baldo Versolato, tem o Donizete, que é da Orquestra Toca Trombone. E, nos dois anos que eu fiquei na Faculdade de Arquitetura, eu percebi que era um mercado muito difícil também. O mercado da música, o mercado de artista, de arquiteto, depende de muitos fatores. Não é só você fazer a faculdade. E, ao mesmo tempo, eu falei, eu já tenho uma carreira desde criança, eu toco trompete, agora vou querer mudar para uma outra, sendo que apareceu esse convite que eu imagino que é um convite que você não pegar, não é pegar novamente, não é ter outra oportunidade. Então, não teve choque, porque eu estava fazendo alguns estágios no Avenida Danças, e já ficavam me convidando. Eu falaria, você vai ficar na arquitetura? Vem tocar, vem tocar. Eles gostavam de me ver tocando. Me convidaram para... Vai lá, você vai aprender a ler muito bem. E você sabe como era essa orquestra do Avenida Danças, era uma orquestra onde as danças eram... Tem até um filme. Essas orquestras eram muito interessantes, as partituras eram numeradas. Então, agora me fugiu o nome do maestro. Mas, se eu perguntar para o Júnior, o Júnior deve lembrar, porque ele era muito pequeno na época. O Júnior é da mesma banda. O Júnior Galante, ele quase foi para esse trabalho da Elisa, ele não foi porque ele era muito novo. Mas, de certa maneira, para mim, caiu do céu, porque eu achei que eu não ia conseguir voltar. Eu estava sabendo que meus amigos estavam em tocar com a Elisa, e eu falei, pô, eu estou aqui na arquitetura, né? Mas eu chego em casa, tocou o telefone, olha, vem para cá. Eu falei, claro, eu vou. Entrei no Auditório Augusta, ali naquele teatro Procopio Ferreira, estava toda a banda no palco, aquele palco enorme, e eu entrando assim, fui lá, falei com o percussionista, o baixista, aí eu vi o Nathan Marques, era mais conhecido, aí o César, e eu meio tímido, imagina, fui lá, falaram, senta aqui, sentei no meu lugar, fizeram o que, o show estava em andamento, eles estavam construindo as partituras, eu comecei a ler, olha só como é importante vocês entenderem isso, eu não fui sabendo que eu ia fazer nenhum teste, não fui nervoso, não fui nada, eu tinha essa tranquilidade de quem toca desde criança, mas eu estava sendo testado, eu sentei lá, colocaram as partituras, e eu toquei, eu não sei se eu errei, se eu não errei, mas ninguém estava tocando brilhantemente, porque estavam ensaiando ainda, ele mesmo falava, não, aqui não está bom, e mudava, então em tempo real, a gente foi construindo o show da Elisa, exigiram, saudades do Brasil, que a gente começou a, eu trabalhava com eles ao meio-dia, às 18 horas, diariamente, de segunda a sexta, então quando chegou a estreia do show, a gente foi para o Rio de Janeiro, e estreamos com o show inteiro decorado, eu não precisava de partitura, e isso era uma das questões que estavam em jogo, eles queriam músicos, que atuassem também, que saíssem lá da estante, o César falava, eu não quero músico distante, nos dois sentidos, músico que tem lá, que sabe o que está tocando, já decorou, e na hora que ele está tocando, ele pode inclusive, não tinha na época, mas hoje você vê que as pessoas às vezes pegam um celular ali, mandam uma mensagem, volta para o show, naquela época, ele falava, eu lembro que eu fui gravar, o cara estava ouvindo um jogo, com fone de ouvido, e tocando do outro, enfim, podia ser uma coisa muito exagerada dele, é claro que não é todo músico assim, mas foi uma maneira dele dizer que ele queria a gente presente, e que ia ter cenas que a gente ia ter que sair do nosso praticável, ir lá na frente, então tudo foi ensaiado, então como eu disse, eu fiz exercícios, alongamento, antes de... Então eu caí de paraquedas numa superprodução, eu imagino, vocês imaginam, eu ganhava muito bem, eu morava ainda com meus pais, eu lembro que eu comprei trompete, eu comprei flúvio, eu comprava todos os discos que eu queria, eu lembro que eu gostava um pouquinho de música clássica, eu falei, pô, eu queria um pouquinho, queria ouvir algum, trompete piccolo, e eu comprei os, do Morrice André, eu comprei, e eu mostrava para o César, ó César, eu comprei hoje, isso daí, para mim, eu senti que não bateu, eu achando que eu estava arrasando, mostrando para ele, mas nessa questão que eu quero chegar, eu toquei muito tranquilo, eu acredito que o César também adaptou o arranjo, mas não creio, porque se você ouviu o disco hoje, os arranjos são muito bem feitos, são difíceis até de tocar, exigem muita afinação, a abertura do show tinha mais ou menos 12 minutos, só com a banda, antes da Elisa entrar, então essa parte instrumental, era muito valorizada, é isso que também eu quero chegar, para vocês entenderem, esse show está gravado, eu poderia, se eu fosse mais tecnológico, colocar um trecho aqui para vocês, mas esse show, ele tem um DVD, foi gravado um show semelhante ao nosso, pela Globo, e um pela TV Cultura, que vocês encontram no YouTube, mas ali a imagem é fraca, vocês só vão ver a Elisa, na Cultura tem um pouquinho mais, da banda como um todo, mas foi a primeira vez na vida, que eu entrei em um estúdio de gravação, porque no meio da temporada, o César falou, é a gente vai gravar, esse show aqui pela Warner, a Elisa está acertando tudo, eu falei, mas é a gente César que vai gravar, ele falou, claro que são vocês, até eu lembro que o Norberto do Camargo, meu amigo falecido, em memória aqui, ele até me bateu e falou, eu falei, fica na sua Elisa, você está muito humilde demais, o show é a gente que tem que gravar, eu falei, não sei, pode ser que não, mas enfim, quando eu entrei no estúdio, eu fiquei chocado, porque eu nunca tinha entrado no estúdio de gravação, foi no Transamérica, lá no Rio, o que eu quero mostrar para vocês, a Elisa foi lá gravar com a gente, então foi gravado ao vivo, num estúdio, porque o show a gente estava em Catarse, estava debaixo do dedo, ela foi no estúdio que seria, eu até tenho essa imagem, a técnica, era no centro, tinha o estúdio A, que era enorme, onde eles montaram a banda inteira, lá com praticáveis, para poder, para poder ser captado, sem muito vazamento, e a Elisa ficou no estúdio B, pequenininho, mas meio que a gente olhava pela janela, a gente via os técnicos, e via a Elisa, de certa forma, muito distante, mas sabia que ela estava no outro estúdio cantando, e a gente gravou o quatro lado do disco, que são um álbum duplo, lado A, lado 1, lado 2, lado 3, lado 4, em quatro dias. Então, a minha primeira experiência em estúdio foi sensacional, praticamente a gente refez o quê? Uma passagem que a afinação não ficou muito boa, porque eram uns voices muito delicados, se vocês forem ouvir o disco, vocês vão perceber, esse disco vale a pena ouvir, porque tem uma faixa lá, do 11 fitas, que a metaleira, para quem gosta desses arranjos, dessa característica, ela só vai entrando aos poucos, ela vai entrando aos poucos, no final, ela toma conta do arranjo e vai e conduz a música para o fim. Então, aí vocês veem que eu estou falando de um gênio, eu acho que um gênio dos arranjos, que é o César Camargo Mariano, que tem uma coisa muito interessante, que ele gosta muito de desenhar, gosta muito de pintar. Então, é nesse lugar que eu estou querendo chegar, né, gente? Estou chegando para vocês, como a gente tem que ampliar as nossas percepções quando a gente está tentando cuidar de uma linguagem. Isso eu vi na faculdade de arquitetura, porque lá eram muitas matérias, você não ia conseguir ser bom em todos, mas você tinha muitas matérias, você tinha que escolher. Ah, eu quero fazer programação visual. Não, eu quero fazer projeto mesmo, quero ser arquiteto. Ah, eu quero ser paisagista. Ah, eu gosto de design. E o outro fala, quero ser historiador, eu gosto de história da arte. Então, a arquitetura sempre foi um caminho, uma saída para artistas que estão um pouco sem saber exatamente para onde vão e acabam indo para a arquitetura. E foi assim que a minha carreira, a minha trajetória, teve esse brinde maravilhoso. porque a família falou, agora você vai, ninguém mais ficou com medo. Então, eu digo que ela foi uma madrinha, é madrinha minha, madrinha do Bocato, é a madrinha do Paulo Garfunkel, do Chiquinho Brandão, do Lino Simão, do Otávio Bangla, e o Nono Camargo que faleceu. O Nono Camargo e o Chiquinho Brandão, que vocês já devem ter ouvido falar dele, ele se fixou muito como ator. Nessa história toda... E o professor Parapopó na TV Cultura? Não era? Isso. Não era? Foi o professor Parapopó. Ele morreu num acidente ali na Lagoa. É muito triste. Vou continuar, né? Também estável, mas faz parte. Então, para não me perder, eu quero deixar claro para vocês que a arquitetura fez bem para mim. De certa maneira, o próprio chamado da vida me ajudou bastante. Você começou muito bem na profissão, né? Começou com o pé direito total, né? Total. Já com o time de primeira, né? Um mestre como o César Camargo Mariano, a Elis Regina, provavelmente a maior cantora do Brasil, né? Começou muito bem. E a gente fazia temporada de quarta a domingo. E ela arrasava de quarta a domingo, cara. Era impressionante. Então, tudo isso foi dando muita segurança para a gente, né? Tanto é que a gente... Quando terminou a temporada, essa temporada durou um ano, as portas se abriram para nós. A gente poderia ter a tranquilidade de falar, não, eu já estou na profissão. Eu sou profissional. Como é que eu vou lidar com isso, né? A gente teve algumas ideias. A gente começou a montar a banda metalurgia. Tipo, ah, vamos... Pô, tocou com a Elis Regina, agora a gente pode imaginar que a gente pode fazer música também, né? Eu não era compositor, eu não tinha a menor ideia do que seria... que eu teria condição de ser um criador. Eu era um músico instrumentista e lia partituras e tocava. Só que com o próprio desenvolvimento da minha profissão, pelo meio com que eu estava inserido, eu fui logo levado a praticar um pouquinho de improvisação. Eu não era um improvisador de conhecimento teórico. Eu sabia muito pouco de harmonia. Não sei... Eu acredito que é uma deficiência de quem toca sopro não estudar. Não acho que é uma coisa sensacional. você precisa ser um músico sensacional. Mas se você tocar um pouquinho de piano, um pouquinho de violão, um pouquinho de harmonia... Mas eu não toco. Não toco ainda, até hoje. Eu aprendi harmonia com cursos que eu fiz com o guitarrista, o Marcelo Munari, que foi o meu primeiro professor. E depois eu fui fazer os cursos com o Cláudio Leal Ferreira. Porque estava exigindo, a vida estava pedindo que eu improvisasse. Os chamados eram um pouco o show da metalurgia, que tinha os arranjos, as músicas, as criações do Bocato, do Lino Simão, do Mané. Enfim, são figuras... Por exemplo, o Lino Simão, junto com o Bocato, eles tinham uma química impressionante. Então, os arranjos eram feitos lá no ABC, eles iam até São Bernardo do Campo. Então, tem uma mística aí por trás disso tudo. No final, a banda do Baeta, a bandezinha Mirim, começou a ficar famosa porque os músicos foram tocar com a Elis. É um crescendo, né, gente? Percebem que todo mundo depois queria tocar na bandinha do Baeta, mas a bandinha estava já sofrendo uma certa decadência com questões políticas, de políticas culturais. Começaram a se achar que era caro. Mas isso não importa. O que importa é que ela, enquanto durou, é isso que a gente tem que perceber. Ela foi o verdadeiro celeiro, vamos falar assim. Você ia lá e buscava o talento que você precisasse. Nesse sentido, a vida começou a me dar essas pistas, né? Vou fazer um pouco de improvisação. Então, eu tive um chamado da Clarice Abujano, que faz dança-teatro. Quem me ligou foi o diretor. Então, gente, a madrinha dessa da Elis, você fica conhecido. Eu acho que, naquela época, as pessoas pensavam, ah, quero tocar com esses músicos. Se a Elis escolheu ele, você percebe como ela foi muito importante nisso, não só para mim, no caso, um simples instrumentista, mas para os compositores, o Milton Nascimento. Quanta gente ela lançou, né? Mas isso significa o quê? Significa que precisa de alguém que tenha essa ideia, né? Quero ampliar meu repertório, eu quero novos compositores, eu quero tocar com um músico jovem, né? Eu tinha 20 anos, o Bocato 19, o Norbeto de Camargo fez aniversário no Camarim. Ele cantou 18 anos no Rio de Janeiro. Nesse sentido, quando a Clarice Abujano me ligou, o diretor pegou a palavra, oh, eu sou o Val Folim, eu preciso de um músico, um trompetista aqui. mas, olha, a gente não vai escrever nada, você... Qual que é a sua área de atuação, né? Eu falei, ah, eu sou, acho que, mais popular, gosto um pouco de improvisação também. Falar, por favor, que bom, porque eu tentei falar com... Não estou desmerecendo, mas vocês percebem. Eu chamei aqui um rapaz para tocar e ele não conseguiu porque ele não tinha nada escrito. Mas eu falei, mas é claro, né? Todo mundo que vai querer fazer esse tipo de trabalho, você não é obrigado a saber improvisar, a saber criar. Você está chamando um criador, você tem que pagar por isso, né? Ou chama um arranjador, tenho certeza. Mas não era, a questão era o seguinte, o espetáculo ia ser construído através desse laboratório. Vocês sabem que a linguagem da música eventualmente pode acontecer dessa maneira? Você pode chamar... Aí, Popó, você está bom? Grande prazer. Está chegando. Mas é isso, Popó. Popó me chamou várias vezes para tocar com ele na Batataria, na Vila Madalena. Tudo bem? Então, o Popó sabe disso. A gente foi convidado, então eu comecei a trabalhar com teatro dessa maneira também, sobre um convite. A minha sorte é que, antes até desse chamado individual, eu tinha participado daquela montagem do Heartbreakers, do Emoções Baratas, que era um musical que tinha também hoje, tudo bem? G, baixista, os dois baixistas. Legal falar com os amigos ouvindo aqui. Você até me corrige, se eu errar o nome de algum parceiro. Mas o Heartbreakers também foi uma experiência muito interessante, porque eu fui convidado a substituir o Luiz Macedo, porque eu já tinha tocado com eles. Eu não falei cronologicamente, mas logo depois da metalurgia surgiu o Sossega Leão e depois do Heartbreakers. Nessa ordem, cada uma tinha uma característica. A metalurgia tinha um som mais jazístico, a parte de arranjos, apesar de ter uma parte rítmica muito forte, que se você ouvir hoje, tem uma pegada brasileira, mas tinha aquela influência do Arrigo Barnabé, de compassos com portos. Eu já tinha tocado também com o Roberto Carlos, com a banda sabor de veneno. Então, foi toda essa somatória de experiências, cada um com a sua particularidade. Essas particularidades vão formando as suas memórias, as suas experiências. Isso você tem que atuar de alguma maneira. Você tem que, por exemplo, o espetáculo do Arrigo exigia outra pegada, com o entendimento das partituras. Imagina que a música tonal, não é que nem a gente está acostumado, você faz e pegar isso no trompete não foi fácil no começo. Eu lembro que na primeira semana de estreia eu peguei a partitura da música Sabor de Veneno que começa só lá, só lá, só lá, só lá, ré, dó, ré, dó, ré, dó, Eu lembro que eu falei gente, eu preciso de um tempinho para ver isso direito, né? E eu voltei para casa, eu tinha um método que o capitão, eu fazia aulas de orelha, né? Alguém falava, ó, estou fazendo aula com o capitão, estou estudando tal coisa. Eu falei, deixa, o que é isso? É o Clark, ah, tá. E esse aqui, o Tongue Level Exercise, que tem uma pegada para músico de Hollywood, que tem que gravar ao vivo, tem trípias de terror, e os intervalos são difíceis. Então, eu fiz, eu fiz assim, um pequeno, falei, eu preciso de uma oficina específica para tocar o show do Arrido. Então, tudo isso fazia parte da, vamos dizer, a palavra é pesquisa, fui pesquisar como é que toca esses intervalos. Ah, você tem que treinar, né? colocar no seu ouvido. Se você não está acostumado, você vai se acostumar e com o tempo vai ficar bom. Falei, pô, mas tem um por oito, três por oito, depois vai para quinze por dezenove, sabe? As coisas assim. Mas se você depois começa a perceber que aquilo é mais uma forma de se escrever uma ideia que estava na cabeça do maluco do Arrido Guadabré, que ele pensava as coisas daquele jeito. Ô, Faria, deixa eu perguntar uma coisa. um show lá no Teatro Anchieta, no César Consolação do Arrigo. Você estava nesse show? Estava. Acho. Olha, há muitos, eu tenho até medo de falar há quantos anos atrás. Faz muito tempo. Sim, eu acho que eu tinha doze anos, eu acho. Eu fui bem novinho assistir. Eu assisti lá. Estava, foi porque a gente fez a estreia no Auditório Augusto e a gente teve uma semana para ensaiar. eu entrei na banda, eu tive uma semana para entender o repertório. Então, o que eu não conseguia tocar, eu falava, calma gente, amanhã eu estudo. Eu não sou leitor de primeira vista para esse nível de leitura. Mas eu acho que, não, não, amanhã você traz. Então, eu corri atrás do prejuízo. No outro dia, eu vinha com a música pronta e ele era a experiência, a primeira experiência dele com trompete na banda, porque ele tinha feito uma faixa que era o Acapulco Driving com a linha de trompete que quem gravou foi o Nono Camargo e ele tinha um naipe de palhetas, né? Eram o sax e um trombone que o Rony Stella, sempre foi o Rony Stella, sempre teve. Quando a gente chegou no Heartbreak, no musical Emoções Baratas, eu tive que aprender também em uma semana. Acho que eu tive um pouquinho mais de tempo, porque, além de tudo, o que era mais difícil é que tinha coreografia. Eu tinha que decorar. Eu tinha que decorar porque tinha coreografia e a banda saía dos bastidores. Porque, em geral, o que eu quero dizer é o seguinte, hoje você vê muitos musicais, mas não sei, não tenho assistido todos. Não vou assistir, é muito caro, não tive nenhum grande convite para ver. O musical que eu assisti, participei dessa maneira que eu estou falando foi a Ópera do Malandro, quando ela foi encenada aqui em São Paulo, que você fica no fosso, você não fica em cena, como são as orquestras para espetáculos de dança, você fica no fosso. E a grande diferença justamente é quando você é um músico que é convidado a entrar em cena. Como é que você faz também? É um desafio. Você pode aceitar ou não. E eu, como eu estou falando, eu fui aceitando tudo. Não, já é. esse espetáculo aí também ficou anos em cartaz, não ficou? Ficou. Nossa. E era muito, a música maravilhosa do Duqueira. Sim. E o que eu não falei para vocês é que eu voltei para a faculdade de arquitetura, porque eu tinha demorado tanto para sair, para entrar na arquitetura, eu falei, eu não vou sair assim. Os professores me falaram, o que aconteceu? Por que você vai me abandonar? Eu falei, eu recebi um convite para tocar no Rio com a Elis Regina. Claro, claro, vai, meu filho. Pode deixar que na minha matéria você vai ser aprovado. Ah, e faz a matéria que você conseguir. Vai fazendo, é importante. E eu sempre ouvi isso. Então, eu sempre ouvi bons conselhos também. Teve um conselho que me atrapalhou. Eu lembro que um professor falava, eu falava que eu queria ser artista clássico. Ele falou, não, você vai morrer de fome. Isso não é conselho que você dá para ninguém. Não, eu imagino. Porque, acho que ele passou uma frustração dele, talvez ele fizesse, porque ele estava organizando uma exposição de arte no colégio. Ele poderia até te traçar o panorama, tal, mas nunca falar, faça isso ou não faça isso. Isso aí é interferir totalmente, né? Para nós que somos educadores, a gente sabe que você tem que olhar para o aluno. E assim, eu aprendi isso com os diretores de teatro que eu trabalhei. você tem que olhar para o aluno e tirar o máximo dele. Você não pode ir com dogmas e falar, até a gente sabe disso com relação à trompete, né? Se falava muito que você não tinha embocadora. Eu acho que a embocadora para trompete é muito raro, a não ser que você, sei lá, se você quer tocar tuba e você tem algum problema, uma disfunção muito grande na arcada dentária, mas com uma boa direção você consegue fazer com que as pessoas possam executar o instrumento que elas têm em desejos. Elas vão decidir, né? Se quer fazer o esforço que tem que fazer. Mas esse conselho não me atrapalhou em todos os sentidos, não. Ele tirou um pouquinho assim do meu chão na época, mas era porque eu tinha que continuar com a música. Eu acho que essa chamada da Elis, no dia que eu falei eu não quero mais tocar, é muito sintomática. Dizem que existe uma... Quem fala muito isso é o Jung, né? A gente sabe que tem postura sobre música, sobre linguagem que são analisadas psicologicamente. Eu estou lendo um livro muito interessante do Oliver Sacks que chama Alucinações Musicais. E ele fala sobre a linguagem. O que surgiu primeiro, a música ou a fala? E diz que é uma discussão que está em 200 anos. o Freud acha que não. Que a música veio antes até da fala. Outros falam que a música não é importante, que a música não precisa para nada. Então, você vê que essa discussão também você tem que tomar cuidado, né? Você não pode pender para nenhum lugar, a não ser a sua experiência, o seu julgamento. Isso você só consegue com intuição também, mas um pouquinho de você não ter muito medo dos erros, né? Por exemplo, no Arrigo, eu errei bastante no começo, mas logo eu acertei. Eu acertei tão bem quanto eles que estavam há mais tempo. No Heartbreakers também, eu caí de paraquedas no espetáculo que tinha sido ensinado três ou quatro meses. Você entra como sub e eu continuei com eles muito tempo. Então, parece que a vida estava me levando para um outro caminho. Eu continuei gravando em estúdio, você sabe que nessa época as gravadoras é que mandavam, você ficava em casa, tocava o telefone, você não precisava ter nenhum esforço. O cara te conhecia, o faria no toca-trumpete, o telefone dele é esse, tinha na RCA, tinha todos os gravadores. O naipe, às vezes, era de amigo, então se chamava um determinado músico, você ia meio junto, porque vocês têm a mesma linguagem. Então, é muito normal. A gente sabe que na época das grandes gravadoras, você tinha um cenário totalmente diferente. Então, eu estou dizendo isso porque tem uma carreira longa, uma que começou nos anos 80, passou por várias, várias camadas. Bom, Faria, só uma observação, você tem um telefone, telefone, quem tinha telefone em casa, né? Sim. Porque era muito caro, celular, nem se imaginava que iria existir celular, depois de um tempo começou a aparecer os bips, né? Isso. Eu tive o bip, eu tive o bip aquele que tocava bip, 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 você ia no orelhão, você tinha sempre muitas fichas em casa. É, é. Tive depois o bip que já vinha a mensagem, ligaram para o número tal, e depois eu lembro que, como eu falei para você, na época da Elisa, a gente ganhou relativamente bem, né? Porque eram 20 shows, 20 shows por mês, durante meses. Então, eu investi num terreninho, lá no, não, no município de Mauá, e eu lembro que eu tive que vender um terreno para comprar um telefone, um telefone fixo. Era um mercado interessante, né? Era carinho. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu fui recebendo esse chamado, né? Fui recebendo o chamado, pessoas do círculo da banda Metalurgia, também se desenvolveram com a história, e apareceu uma figura que agora, acho que é onde eu quero chegar, que mudou muito a minha participação no mundo artístico, porque eu fui convidado para ser diretor musical de uma peça de teatro. Olha só, eu falei, como? Tocou o telefone. Liga para mim, eu quero falar com você. Quem que era? Era a Cristiane Paoli Quito. A Cristiane Paoli Quito, ela estava cuidando da Escola Livre de Teatro de Santo André. E ela tinha patrocínio da prefeitura para montar uma peça de teatro com o texto de um aluno dela que fosse vencedor. Esse aluno, a Solange, é uma aluna, escreveu um texto sobre Paraná-Piacaba, de onde se avista o mar. Era um drama, tinha toda uma história de um romance dramático. e quando ela me falou, eu falei, olha, eu não estou com muito tempo. Na verdade, ela me chamou para tocar na peça. Você não quer tocar para mim? Porque ela não tinha ideia do que ela queria. Ela queria um músico ao vivo. Falei, olha, eu não posso, eu estou em temporada, eu estava em temporada com artista, estava viajando muito, não tinha condição. Ela falou, não, você então vem dirigir e coloca alguém para tocar no seu lugar. E eu coloquei o Quinzinho, vocês conhecem o nome? Conheço. Esqueci o poder do nome dele. o Quinzinho tocou. Mas o que eu quero mostrar para vocês, olha só o desafio também. Eu falei, tá bom, eu falei para ela, eu vou dirigir. Eu não sabia exatamente como que eu ia fazer isso. Eu peguei o trompete, fui até Santo André, entrei no ensaio. Quando eu entro no local do ensaio, estava tocando o Siesta, do Miles Davis, que é uma trilha para cinema. eu falei, opa, eu conheço esse disco, eu gosto mais dele, eu gosto de jazz, eu ouço Chet Baker, Freddie Hubbard, eu gosto muito do do Clark Terry, mas eu gostava muito do Woody Shaw, eu ficava vendo os improvisos dele, ficava tentando tirar, enfim, tudo isso que a gente fala aqui é quase um, é uma pesquisa autônoma, né, individual, é quase um autodidatismo, mas eu procurava ajuda, procurei professores em cada área, mas quando eu cheguei lá para dirigir, na verdade, ela queria que eu criasse a música. Então, a primeira coisa que eu fiz foi meio intuitiva, eu lembrei da bandinha do baileiro, a gente anda tocando, eles estavam ensaiando, olha só como foi tudo muito encaixado, né, a diretora tinha sugerido que eles ficassem em cena, caminhando, cada um falando o texto do seu personagem ao mesmo tempo. Então, eu lembro que eu chegava ao lado de alguém, ficava ouvindo, 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 me vinha alguma imagem, alguma escala, alguma coisa, eu tocava, eu tocava, tocava o suficiente para me tentar memorizar aquilo que eu encontrei naquele momento. E aí, depois eu anotei. Teve uma hora que eu estava o cara falando um trecho, eu lembrei de uma música do Fiore, da Metalurgia, que era o Amarelo, eu falei, essa música vai entrar. Então, nessa hora, fui lá e anotei. E nisso, depois eu peguei o texto do teatro, olhei os personagens, fui achando instrumentações que me guiassem para que eu tivesse certeza de que aquilo ia ficar. Então, através da improvisação, eu criei a trilha para eles. eu lembro que a abertura era um tema que eu já tinha em casa, um tema que eu tinha brincado, que começava meio lembrando um tema do Wayne Short, que era que acho que chama Pinóquio, uma coisa assim, agora não lembro. Mas aquilo me inspirou, eu fiz uma melodia minha que era e eu morava pertinho ali na Vila Madalena da casa do Arrigo. eu corri lá e falei, Arrigo, faz harmonia para mim. Ele, ah, claro, eu fico achando que eu não poderia compor, mas eu não sei harmonia, Arrigo, eu não toco nenhum instrumento. Não, deixa que eu harmonizo, a melodia está bonita. Ele harmonizou para mim. Então, eu tenho uma parceria com Arrigo de uma música que depois eu usei nessa peça de teatro. Então, vocês veem como a gente tem que ter tranquilidade, porque os chamados vêm e se você atende, você vai conseguir fazer. eu acho que imaginação todos nós temos, a gente imagina um monte de coisa, mas se a gente não parte para a prática ou mesmo para o risco, a coisa não acontece. E aconteceu, o espetáculo, o Quinzinho desempenhou muito bem, eu acho que ele ficou até livre para criar coisas que ele sentia vontade. Imagina, ele entrou em catarse, ganhou um salário e ele provavelmente nem todo dia ele tocou aquilo, porque não era uma música exatamente 100% escrita, mas estava, vamos dizer assim, 79% eram os temas que eu queria que ele fizesse, porque esse tema é isso, tem a ver com o que o personagem está falando, você vai ficar mais ou menos livre. E a duração, vocês têm que entender isso também, quando faz uma trilha e você cronometa direitinho uma trilha de publicidade, ela tem que ter 30 segundos e você vai colocar cada coisa para preencher e vai terminar em 30 segundos. Uma peça de teatro tem um ritmo que vai ser próprio do dia e do ator, então se a música é ao vivo e ela é feita no ritmo do ator, senão não dá certo, você vai tocar sempre naquele ritmo e vai acabar antes da fala. Então, todos foram treinos que foram me ajudando a participar com muita tranquilidade quando essa diretora falou, olha, eu sou agora diretora de teatro de uma companhia de dança contemporânea. Isso aconteceu em 1998, então são 20 anos ou mais que eu faço parte e aí vocês têm que entender também que isso é uma coisa que eu aprendi. Eu ficava um pouco decepcionado porque eu era músico de uma companhia de dança, mas as pessoas não iam lá para me ver tocar, elas iam para ver os bailarinos. Ao mesmo tempo, elas me viam tocando em cena, aí elas falavam, olha que legal, tem trompetista tocando. E isso foi gerando uma possibilidade nova de trabalho para mim. e principalmente que acho que é uma coisa que ainda eu vou chegar no... Eu estou imaginando, mas existe uma prática da dança contemporânea que eu vou falar um pouco para vocês, que é diferente do balé, o balé como a gente imagina. A dança contemporânea tem várias ramificações, ela não é só, vamos dizer assim, uma dança com possibilidades de improvisacionais também, porque tem muito disso, a improvisação na dança é muito legal. Mas tem uma questão que eles fazem um trabalho de conhecimento do corpo, que a gente normalmente fala de consciência corporal, essa linha da dança que eu fui participar era uma dança, uma companhia de dança que chamava Nova Dança 4, chama-se porque ela existe até hoje, mas o estúdio Nova Dança no Bixiga, era um estúdio onde iam atores, o Mahá Descartes, tem outros nomes que são famosos, o próprio Domingos que faleceu, que era da Domingos, que era da Rede Globo, que faleceu no Rio São Francisco, de afogamento. Ah, o ator do Lamine Mahat. O ator. Ele parceiro. Ele parceiro, eles todos passaram com essa companhia, porque tinha uma diretora de teatro e tinha uma professora de corpo, porque é muito importante isso. E a prática é totalmente diferente. A gente vai muito para o chão, você deita no chão. E como se fosse o estúdio, é como se fosse uma aula de yoga, às vezes. Estou aqui no meu tatame, como é que chama? Aquele match, você desenrola deita, relaxa e a partir daí começa exatamente a criação. Você já começa ali imaginando o que você vai dançar. E eu comecei a fazer isso com a música. Mas foram muitas montagens. Foram muitas coisas. E eu não parei de fazer a minha carreira, a minha trajetória, atender o chamado com bandas. Eu continuei trabalhando. ainda mais porque você lembra que a gente trabalhava, eu acho que você foi meu sub em algum lugar, eu acho que eu mandei o Roberto Castaldi, a gente trabalhava com substituição. Fiz bastante. Fiz bastante. Teve o primeiro disco da Susana Salles, você gravou e eu fiz os shows depois. Exatamente. O Heartbreakers, eu fiz bastante para você. teve meses que você estava tomado, eu fiz todos os trabalhos do mês. E era muito legal. Que era uma maneira de a gente ampliar a nossa linha de atuação. E as pessoas entendiam. Eu acho que o único que ficou muito chateado comigo, depois eu vi que ele não ficou tanto, foi o Arrigo, porque eu pedi para sair do Arrigo Barnabé para tocar com o Roberto Carlos. Ele falou, poxa, que som diferente você vai fazer, né? Falei, pô, mas aí eu vou tocar numa big band, velho, com quatro trompetes, tinha o Maguinho, o pai do Daniel Alcântara, estava o capitão do meu lado. Eu toquei naipe com o capitão. Quando o capitão não podia ir, ele mandava o paiolete. Quando o paiolete não podia, ele mandava o Buda. Então, eu conheci todos esses instrumentistas, até, acho que de uma maneira até um pouco não tão comum, porque foi do lado deles. Eu nunca tinha tido, assim, uma ideia de chegar numa trajetória dessa, mas a Elis Regina fazia isso, né? Você tocou com a Elis Regina, cara. Eu quero tocar com você. Quem me chamou para tocar o Roberto Carlos foi o Manito, dos Incríveis. Por quê? Quem chamou o Manito foi o próprio Roberto Carlos. Então, essa linha, essa rede, não é quem indica, não é que fala QI, mas é uma possibilidade, gente. E no Roberto Carlos teve o teste, a gente foi no estúdio, na Gazeta, sentou lá, gravaram a nossa tocada, fui eu, o Norberto, o Norberto Camargo, o Boccato e o François. E eles gravaram, o Roberto foi lá na técnica, ouviu, gostou, olhou para nós, falou, legal, gente, vamos lá, vamos pegar a estrada. Então, vocês imaginam como a minha visão da música e da profissão, ela se tornou de uma tranquilidade incrível, era uma sensação de que nunca ia acontecer nenhum problema, que eu ia estar super bem. Mas mesmo para nós, que imaginamos que está tudo certo, eu lembro que a grande contratação que eu tive foi em 2005, durou até 2013, foi para tocar na orquestra a banda Domingão. Nessa banda, velho, foi uma experiência dos dois níveis que vocês imaginam. A exigência era muito grande porque a gente não podia tocar o refrão quando a banda fosse para o ar, a gente era uma banda de animação do auditório. No ar, a gente ia muito pouco para o ar. A gente só ia para o ar quando eu tinha que acompanhar um artista que, por acaso, não foi com banda. Então, essa experiência, ela tinha esse lado de ser mais um desafio de você ter que tocar rápido, alguma coisa que caia na sua frente imediatamente e vai ao ar e tem que ser bom porque tem um padrão globo, de qualidade. Mas, ao mesmo tempo, eu estava com uma banda segura ali, com amigos também, mas nem todos eram muito amigos. Questões óbvias, porque o leque que teve que montar essa banda era muito grande. Então, tinha pessoas que tinham especialidade em fazer arranjos para sertanejo, outro que podia cantar algum popzinho, os cantores eram muito bons e o naipe atuava praticamente em todas as músicas, eram meio uma exigência. Toda música a gente tinha que atuar. Mas essa experiência não foi muito boa quando a direção do programa não foi mudando e a gente começou a se deteriorar. A banda começou a perseguir e perseguir a si própria, sabe, uma antrofagia. E essa ideia, acho que foi a primeira vez que eu senti que eu não estava num lugar tranquilo, que a qualquer momento alguma coisa podia acontecer. Esse diretor, ele era do Rio de Janeiro, quem montou a banda foi o Luiz Esquiavon, do RBM, mas quando ele saiu entrou um outro diretor. Eu não estou falando mal, gente, eu não estou falando mal de ninguém, eu estou só mostrando que não é a mesma linha de... Alguém não gosta dessa banda, não quero. E aí você está trabalhando dentro de uma grande estrutura. então a gente que... Imagina, a minha trajetória sempre foi de montar as minhas bandas, trabalhar com artistas super gente boa, o mais, assim, vamos dizer assim, que tinha uma estrutura um pouco mais diferente, era o do Roberto Carlos que tinha o Eduardo Lages que era o maestro, mas a banda de certa maneira nos recebeu muito bem, porque eram jovens, sendo recebidos por uma estrutura que já existia. quando eu estava tocando na Rede Globo, a companhia de dança que eu falei para vocês, ela também parou, ela resolveu parar. O grupo de teatro que eu fazia parou. O mercado de shows estava muito estranho, o pessoal falou assim, mas o Faria toca na Globo, ele não pode. Eu lembro que eu falei, acho que é a primeira vez na vida que eu vou ter que ligar para alguém para pedir emprego, porque não tinha mais nada, gente, acabou tudo. Eu tinha a sensação, foram praticamente seis meses que eu comecei a atuar, tentei ver até se eu ia atuar, sei lá, em bar, em restaurante, mas os cachês eram ridículos. Eu falo, em que nível, em que lugar que a gente está, em que lugar que a gente chegou. Mas eu estou falando isso, mas não é para destimular ninguém, porque o mercado muda e a gente tem que se adaptar. Eu nem gosto dessa palavra mercado porque ela é muito imaginária, abstrata e parece que ela manda em tudo. Então, eu prefiro dizer que as funções artísticas quem faz é você, a sua atuação artística é você, você amplia a sua linguagem, você amplia... Você lembra do Joatã falando, gente, vamos ler, eu preciso ler, eu estou lendo isso, eu estou lendo aquele livro. Como é que eu poderia fazer todos esses desafios se eu tivesse medo? Se eu não tivesse tido aquela passagem, um pouquinho que foi meio pouca, mas foi uma passagem dentro de um saber intelectual, de participar com... Eu realmente dentro da faculdade eu tive que correr atrás, eu venho lá do São Bernardo, eu fiz escola pública a vida inteira, eu caí dentro de uma universidade pública, mas com pessoas que vocês sabem que conseguem pagar cursinho, então, em geral, vem a universidade pública, ela contém gente que tem uma formação muito forte. E, nesse sentido, eu acho que por isso que eu quero chegar nesse lugar, a minha experiência toda foi uma somatória que me levou a obter o sucesso nesse sentido, que é um sucesso diferente do sucesso que os músicos às vezes imaginam, é você fazer sucesso, ou fazer... Eu quero tocar no rádio, ou eu quero ter uma carreira como Miles Davis, como Lizzy Gillespie. A gente lembra que quando a gente montou a Metalurgia, a gente fez um disco instrumental pelo selo era o nosso estúdio, né? O som da gente, acho que era o selo, quem cuidava era o... Você conhece esse maestro ali? Enfim, agora fugiu, eu devia estar com a lista das pessoas que eu trabalhei. Foi muita gente que eu trabalhei também, né? Então, as cantoras, Suzana Salles, Ana Osete, o próprio Zé Cabaleiro gravava tudo que ele pedia. Sabe como aconteceu o Zé Cabaleiro? Foi uma chamada também, ele chamou para fazer o disco da Rita Ribeiro, que agora chama Rita Benedito. O Zé Cabaleiro falou assim, por favor, você pode vir no estúdio? Ah, fui lá, era uma coisa meio latina, e acabou, acabou, eu peguei o trompete e fui embora. Ele correu atrás de mim e falou, mas você não vai cobrar? Eu falei, ah, velho, vocês não estão produzindo aí? Vocês precisam ver que tem que tomar cuidado com essa coisa de cachê, né? Você fala assim, pô, eu não vou por menos de tanto. Tudo bem, gente, mas a pessoa está produzindo, e o Roberto sabe disso, na época da música independente, todos os músicos trabalhavam para os outros músicos, que foi uma maneira de você conseguir lançar um disco, porque se a gravadora não te contrata, você não lançava. Não é todo mundo que tem a sorte do Raul de Souza. Eu lembro que quando chegou o disco do Raul de Souza lá em casa, que também foi outro aspecto de muita sorte na minha vida. Meu irmão, ele trabalhava no departamento cultural e foi fazer umas matérias sobre música no jornal, as gravadoras mandavam para casa os discos, eu recebia em primeira mão um monte de discos. E eu sempre imaginei tocar com o Raul, ter um disco como o Raul de Souza. Mas, ao mesmo tempo, a trajetória que eu quero chegar para vocês é como a gente chegou no Finalmente, que foi o meu grande sonho, minha grande realização. Eu acho que tem muita coisa para realizar, por isso que eu quero manter a saúde. Eu estou praticando muito bem, muito bem não, mas todo dia, o máximo que eu posso. Estou fazendo mais aulas, o Roberto sabe disso, ele dá aula, eu dou aula também, a gente aprende muito quando dá aula. Eu acho que a gente aprende mais do que quando assiste palestra, quando faz pesquisa. Quando você dá aula, você aprende muito. Olha o Sérgio, eu toquei com o Sérgio. O Sérgio também foi uma inspiração muito importante. Olha que legal que você veio, velho. Pô, nunca mais a gente se encontrou. Olha quanto tempo, hein? O Sérgio é o seguinte, ele é um guitarrista de mão cheia, né? Obrigado, meu. Eu tive uma banda com ele que chamava... Eu não falei dessa banda, porque eu tive que falar aqui da minha vida de quase 50 anos, eu acabei pulando algumas coisas, mas foi uma banda, antes de eu entrar na faculdade de arquitetura, a gente tinha uma banda de rock progressivo. Por isso que eu digo que a minha bagagem se ampliou muito por causa dessas experiências específicas, né? E o nosso ídolo, o nosso guitarrista, com aquele cabelão louro, ele tinha uma Lex Paul, fazia aqueles solos maravilhosos que a gente sonhava, ele já tinha pedagem. Mas a banda chamava Academia Brasileira do Surrealismo, a ABS, do Baldo Panachão, que é um cara, meu amigo ainda, que ele deve... Ô, Sérgio, cuidado que o Baldo está querendo fazer algum projeto aí. Eita! Como eu disse, tudo pode acontecer, né? Mas, olha, eu falei para... Eu estava falando que eu tive uma fase muito preocupante que eu fiquei sem emprego, porque eu trabalhava na Globo, eu tive seis meses sem salário. Esses seis meses eu não conseguia voltar no mercado. Porque o mercado estava muito estranho, muito esquisito. O mercado, eu digo, já falei de emo-redicências, mas é o meio artístico, né? O mercado é uma coisa muito de capitalista, no sentido de que ele é que manda, você que se vira. Você tem que atender o mercado. E nós, artistas, não temos que atender o mercado. nem sempre o nosso trabalho tem que ser para diversões públicas. Pode ser de pesquisa, de experimentação. Por isso que, quando eu cheguei numa companhia de dança para trabalhar, não só com trompete, mas entrar em cena com o corpo, eu fiz aula de dança. Eu comecei... Eu lembro que tinha semana que eu fazia quatro aulas de dança. Mas é uma dança dentro de uma linha, de uma linguagem, onde não existe corpo para a dança. qualquer pessoa pode dançar. É uma concepção nova, que não é mais nova. É uma concepção dos anos 90, que tem a sua origem na Alemanha. Não, na Holanda. Tem na Alemanha também, mas principalmente na Holanda, na nova dança da Holanda. E tem ramificações nos Estados Unidos, que são bailarinos, criadores, que são intérpretes, criadores. Então, a dança estava partindo para um lugar que a gente imagina que os jazzistas já tinham ido, muito tempo. Eles entram em cena para criar. Eles não têm exatamente... Usam o tema como um suporte. Os temas não eram para... Acabou o tema. Agora, o que vem? A música improvisada. É um tema bonito. Eu acho que essa simplicidade de poucas notas vem um pouco da minha escola, que é o menos é mais. É diferente de música barroca. Eu gosto muito de música barroca. Eu gosto muito de música clássica, de um certo aspecto. Eu gosto muito de ouvir aqueles solos brilhantes com a qualidade excepcional. Não é? Tem um que está rodando aí de uma mulher linda, né? A gente sempre cai nesse estereótipo, né? Ela é linda. Alison Balson? É, mas tem uma outra que está com... É a Tina... Ela é norueguesa. Esqueci o sobrenome dela. Tanto é que eu consegui um piccolo. Eu estou estudando piccolo. E eu lembro que eu recebi uns catálogos de French horn da Yamaha. Eu ficava, nossa, que lindo isso. Eu estou com um French horn. Eu estou praticando French horn. Aí eu vi as músicas alemães tocando com o trompete do rancor. Eu falei, vou tocar com o trompete do rancor. Cada um tem a sua especialidade. Por isso que eu falei, eu vou fazer aula com alguém que tem uma experiência muito boa. Não importa que eu tenha 62 anos. Eu vou fazer aula com alguém mais jovem, mas que tenha estudado com pessoas que possam me passar um entendimento que sirva para mim nessa idade continuar tocando. Então, eu quero eficiência no meu som. Eu não quero mais tocar fazendo força demais, porque o tempo que eu toquei no Havana Brasil tocando salsa, eu saía do show com muita dor de cabeça. É muito agudo. E a banda pega... Você, quando faz um repertório que não é autoral, você começa a escolher as melhores músicas de cada um, você pega as músicas mais difíceis e coloca num show. Eu até estava reclamando. Gente, mas o show não está mais comunicando, porque fica esse malabarismo de coisas cheias de convenções. Tudo bem que é salsa, dá para fazer isso. A salsa tem o swing, ela nunca vai ter quebrada, ela tem convenções, mas são todas dançantes. Você não faz um show do Arrigo Barnabé com uma plateia de salsa para eles dançarem, não vai dar certo. Mas, ao mesmo tempo, é uma música de entretenimento, de baile, mas com muita qualidade. Mas, quando você resolve fazer toda essa qualidade em uma hora e meia, você... Tanto é que a gente começou a precisar de mais sopro, porque tinha pouco sopro lá na jogada. Mas, onde eu quero chegar é o seguinte. Um dia, eu estava no estúdio ensaiando alguma coisa, não lembro, mas era alguma inauguração de algum Sesc. Você sabe que essa companhia de dança, a diretora Cristiane Quito, ela é diretora da Escola de Arte Dramática da USP, ela é a convidada maior para fazer as inaugurações do Sesc, onde você precisa de que a unidade seja tomada por uma grande festa, com tudo que tem de melhor. Eu não falei do Sesc ainda, mas eu trabalhei muito para o Sesc. Eu acho que hoje o Sesc é um grande financiador das artes. Nesse aspecto, eu ouvi uma pessoa entrou e falou, gente, eu gosto muito de vocês. Eu falei, você é o Rubens, eu quero fazer uma trilha para o meu longa-metragem, eu quero que seja improvisada, assim como vocês fazem. Aí todo mundo, legal, legal, legal. Eu acho que naquele dia eu tinha feito uma sessão de terapia com alguém e eu estava reclamando um pouco de as minhas atitudes não estarem muito boas, eu estava achando que eu não estava... Porque aquele trauma de ficar sem emprego me deixou um pouco, você ficar sem trabalho nenhum, depois de uma trajetória dessa, acontece, gente. Não quer dizer nada, nada está seguro. Eu falei, eu vou ter que tomar conta de mim, porque aquela coisa de tocar o telefone, acabou, né? A gravadora, não sei o quê, acabou. Os artistas legais que estão realmente precisando de metais não são tantos como foi há um tempo atrás. Toda banda tinha um sopro. Eles começaram a tirar a primeira percussão, depois eles tiram o sopro e vão tirando o que dá para ficar com o grupo o menor possível. Não é assim que funciona. É normal. Mas se você quer continuar trabalhando... Eu cheguei em casa, falei, eu vou ligar para esse diretor, eu escrevi para ele, falei, olha, eu posso tomar conta disso para você. Falei, é, é, você vai precisar de alguém para tomar conta, porque improvisação não é isso, vai chegar lá e improvisar, mas a gente vai precisar conhecer. Aí eu trouxe a minha experiência, eu preciso ver o texto, eu quero ler, como é que eles chamam, eles têm um nome específico. De teatro é texto, de roteiro, cinema é roteiro. Eu quero ler o roteiro e eu quero participar das filmagens. Ele falou, não, isso não dá, já está pronto. Porque eu imaginei assim, vou reproduzir o meu primeiro trabalho como direção musical, onde eu fui no ensaio, eu ficava do lado, eu sentia o que estava acontecendo ali e me vinha uma ideia e eu vou anotar, gente. A ideia que vai vir é a somatória de tudo, pode ser uma linha de blues, por que não? acho que ali cabe um blues ou cabe um 5x4. Olha, essa cena tem cara de 5x4. E eu já tinha feito algumas trilhas para a dança, então eu falei, Rubens Revolt, eu quero tomar conta da sua trilha. E eu fiz a trilha para um filme chamado, esse filme é o primeiro, é Super Nada, que foi um filme que o Jair Rodrigues participou. foi um último longa-metragem dele, porque ele foi convidado para ser ator, o Jair Rodrigues sabe, né? Ele tinha essa pegada e ele fez muito bem o trabalho de ator. E eu, na verdade, eu falei o seguinte, eu vou cuidar, não vou compor tudo, eu vou, eu vou, vamos definir onde que vai entrar a música, onde não vai, né? Estou falando muito aqui da minha trajetória, né? Legal. Realmente, teve essa participação com o Sérgio, foi muito legal. que foi quando eu ouvi muito rock progressivo, né? A gente gostava do Yes, você acha que gostava também, né? Porque você fazia os solos do Rick Wakeman, principalmente, né? Eu fui assistir show do Rick Wakeman, O Viagem ao Centro da Terra, que era com uma orquestra, gente, uma puta orquestra. Eu lembro que a entrada era com trompete. E acho que era um trompete piccolo. Isso aí foi muito usado como clarinado em casamento, muito. Esse trechinho aí, toquei muito. Era um piccolo, era um piccolo, será que no original? Não sei, original, mas no casamento, acho que não. Ela ficava em ré maior, pode ser, né? Pelo timbre. Mas você sabe quem usava piccolo nas bandas americanas? Se não me engano, era Blood, Red and Tears, ou Tower of Power. eu vi a ficha técnica, eu vi lá, o cara tocava trompete, tocava fluo e tocava trompete piccolo, mas eu nunca vi realmente tocar um piccolo. Às vezes, é porque o cara queria o timbre do piccolo, não é que ele não conseguia tocar, acho que o cara queria aquele timbre lá. Não, eu acho que ele conseguia, mas eu nunca tinha visto em cena, nunca vi, não consegui perceber na gravação, mas também não fui muito a fundo. o que eu sei é o seguinte, essa somatória de experiências, você quando chega na minha idade, você tende a se cansar, ou ficar perdido, porque não fiz uma carreira só, não quis fazer, eu trabalhei ao lado do Bocato muitos anos, e ele querendo fazer Bocato, 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 eu falei, então não, Bocato, vamos lá, vai ser Bocato, mas foi a minha sorte que eu fiquei com ele, que eu tenho registrado um período muito importante da minha vida ao lado dele, e eu fico ouvindo esses solos, eles me dão energia para hoje, tem uma música chamada Ronda Ostensiva, que eu fiz, eu cheguei na casa dele, ele estava fazendo, o Ronda Ostensiva tem uma parte meio latina, a primeira parte é jazz, é... bem difícil de tocar, digitação complicada, mas aí ela deságua no... e aí ficou meio uma parceria, aí depois a gente sai para um improviso que foi gravado também no auge da força física, eu lembro que eu toco muito agudo, eu falei, nossa, eu tocava essas notas nessa época, mas era meio uma... a música pedia, é isso que eu quero explicar, que a questão estética é muito importante, quando você sai para uma improvisação, você não vai sair só para mostrar o quanto você toca, quantas notas você consegue dar, não que você não possa fazer isso, e a gente sabe que o jazz surgiu para mostrar isso, o virtuosismo, eu acho que o bebop, ele tem muito disso, mas à medida que você vai acompanhando a carreira do mais dele, você vai ver o brilhantismo com que ele preenche o espaço, com aquelas composições, que a gente sabe que são feitas na hora, ele pode até planejar um pouco, de tanto que você faz a mesma música, você acaba tendo uma linha de pensamento, mas o importante é que eu usei de toda essa experiência para fazer essa trilha de cinema, eu fiz essa primeira, depois ele me convidou para fazer a trilha do... foi com o Koko Stolarsky, que fez a bateria, o Danilo Penteado, que é um pianista, um músico muito instrumentista, a gente fez a trilha para o documentário da Paula de Hortência e agora ia ser lançado agora no começo de março, abril, acho que, esse último filme. Esse último filme foi, para mim, foi o remake da minha primeira gravação com a Elis Regina. A gente entrou no estúdio, o estúdio trama na cena, o João Marcelo, filho da Elis, estava lá, ele é sócio agora, ele tem uma sala lá, me recebeu muito bem, à medida que ele me recebeu muito bem, o técnico se abriu para a nossa experiência e a gente gravou essa última trilha projetando o cinema, assim, eles têm um estúdio muito grande, tudo ao vivo, eram quatro músicos, eu, o Danilo Penteado, o Ramiro Murilo na guitarra e o Kukistolax na bateria. Esse filme, essa trilha eu demorei um ano para fazer, mas a gente matou ela em duas sessões. Você vê que fica barato também em termos de orçamento. Esse dinheiro, aqui eu faço um pouco de crítica, que eu já falei para ele, falei, vocês gastaram uma fortuna com cenas em locações na Alemanha e agora vocês vêm com um orçamento desse tamanho para a trilha sonora. Aí a gente conseguiu aumentar, ele conseguiu um refinanciamento. Essa história já é uma velha conhecida, esse tipo de história. E eu falei, não, os músicos têm que ganhar mais do que eles ganharam na última vez e agora vamos pensar num bom cachê para todo mundo, como se... Eles não fizeram o trabalho que eu fiz, que foi acompanhar todo o roteiro, ele teve que ter reduzido, ele tinha quase quatro horas de gravação e teve que ser reduzido para uma longa-metragem, mas eu fui acompanhando tudo. Mas eu falei que foi uma coisa muito inteligente. Eu não vou fazer a música total enquanto eu não tiver a cópia final, porque senão eu vou ficar aqui quebrando a cabeça e depois ficando decepcionado porque em determinado trecho você sabe que a gente se apega, ou não entrou aquele trecho, não entrou aquela faça, poxa. Então... E eu vi aquela nota lá, naquele momento. Então, essa é a experiência que eu tinha para dizer para vocês, gente. Eu posso até responder se tiver alguma pergunta específica, mas a minha ideia agora é de fazer o que eu falo assim, passar a limpo tudo. Quando você passa a limpo, mas na palavra passado a limpo. Então, eu estou vendo todo o meu passado, mas não com nostalgia, mas como um acúmulo de memórias e experiências. Eu estou deixando um pouquinho mais claro como tudo aconteceu, o que foi bom, o que não foi tão bom assim e como que eu posso melhorar daqui para frente. Mas, como eu disse, eu sou trompetista, eu dependo do instrumento. O meu ganha-pão é tocar trompete. Então, eu tenho que tocar ele enquanto eu imaginar que dá para sair e eu posso executar trompete. Então, eu não vou poupar estudos e não vou ter vergonha de pedir ajuda. Se eu sentir que alguém está improvisando muito, está com uma linguagem muito diferente, eu vou lá. Minha sede de aprendizado é muito forte. Eu ainda pretendo estudar um pouquinho de harmonia, mas tocando, não só na teoria, porque agora a gente tem, você abre o YouTube e tem tudo aí. Você tem as linhas de baixo, de piano, gravada. Antes, a gente tinha que comprar um método do Albert Souza. Tinha que pedir para alguém trazer. Tinha que tentar fazer uma cópia em fita cassete para ouvir, para ver quem tinha e aquelas xerox ruins. Mas, como eu sempre trabalhei com grupos, a gente sempre usava os ensaios para isso, para conhecer aquela harmonia. tudo. Mas é isso, gente, eu acho que o Lê aí, o Sérgio, o Lê falou, escreveu alguma coisa no chat? Escreveu, mas foi lá para trás. Ah, eu não estava lendo o chat de ninguém, viu? Já tinha posto o link das fotos do ABS, não sei se chegaram a ver, eu também fui pegado e já tinha ido. Ah, é? De repente ele pode pôr novamente aí, né? O Faria, e o seu trabalho principal, hoje em dia, é com a companhia de teatro, né? É, a companhia de dança e teatro, eles chamam, né? Dança e teatro. Certo. É, dança como linguagem e teatro porque a improvisação em si, sozinha, é chata, é muito boa para quem faz. A improvisação na dança, ela é feita com jam session, eles chamam de jam, eles usam a mesma palavra para fazer uma jam. Aí vai lá um monte de gente e se diverte, mas não é um espetáculo porque você assistindo, se você é público, leigo, você não consegue captar o que eles estão fazendo. E eles têm linguagens muito sérias, têm estudiosos muito fortes. A dança-teatro, ela é de um tamanho enorme, eu acho que assim, a expressão artística, tanto é que o último espetáculo que eu mais gosto deles, chama O Beijo, é baseado em uma peça do Nelson Rodrigues, O Beijo no Asfalto. E O Beijo no Asfalto, eles fizeram uma montagem onde não tem uma só palavra, tudo com códigos, eles descobriram como sintetizar o personagem e todo mundo meio fazia o personagem ao mesmo tempo, porque tinha um código. Essa criação, eu participei muito forte também, que é essa coisa que eu queria mostrar para vocês, que é muito difícil, não é tão comum no músico entrar dentro do espetáculo, participar dos ensaios, ler o texto junto como se fosse meio da companhia, e eu sou da companhia, eu comecei a assumir, eu mesmo ficava meio será que eu sou da companhia? Sou um músico. É uma crise de identidade. Eu estou há 20 anos com os caras, eu sou da companhia, mas eu sou um músico da companhia, eu sou o som da companhia. Tem mais músicos? Então, aquela fala, você... Oi? Tem mais músicos na companhia? Não, na verdade, eu sou o que começou o estudo como um todo. Ah, o meu jantar. Depois eu como, deixa aí, deixa ali. Ó, gente, meu jantar. Ó, que privilégio. Depois eu pegar uma cerveja do doutor Roberto, né? Aí sim. Mas é isso. Ah, vem cá, vem cá, vem mostrar aqui. Olha meus amigos aqui. Esse aqui é a Júlia, a minha netinha. Tudo bem, Júlia? A gente está fora da quarentena já, tá? Porque a gente está junto o tempo todo, então, acho que a gente não está de massa. Estou na mesma casa, né? Você quer ir lá com a Lívia? Ela fechou a porta. Você tinha perguntado, agora você vê. Espera que eu vou abrir a porta para ela. A Lívia deixou você aqui. Você consegue sozinha? Tá bom? Ó. O pessoal começou a preparar o jantar. Eu falei, não, gente, vocês atrasaram. Eu não janto a essa hora nunca. Sete horas, eu estou sempre... Eu faço só duas refeições, para ser sincero para vocês. O café da manhã, muito reforçado, e eu paro de comer antes das oito. Em geral, às cinco, seis, às sete. que foi uma orientação de um médico meu. O ano passado, olha só, eu tive pneumonia, gente, tocando no... Na casa de Francisca, no dia 28 de fevereiro, no pré-carnaval, abriram aquelas janelas todas, lá veio uma corrente de argilada, aí eu estava tocando aquele carnaval, né? O tempo todo estava suado, assim, estava no auge. eu cheguei em casa, começou a doer a garganta. Então, essa questão da saúde, é uma coisa que eu sempre falo para os alunos, olha, o corpo é importante para todo mundo, para todos os músicos e para qualquer profissão, mas o trompetista faz soar o instrumento com a emissão do ar, né? Então, ele é muito importante, o pulmão, o corpo. Então, imagina eu conseguir trabalhar, mesmo estando com o pulmão, mais ou menos, mas eu já tinha uma experiência disso. Certo. Com a Elis Regina, eu tive pneumotórax, porque a gente fazia ponte aérea, e a gente chegou lá na quarta-feira, vindo de São Paulo, e falou, vamos para a praia, gente, porque a produção, eu só passei som na época do ensaio, depois com o show em cartaz, a gente nunca mais ligou o microfone, porque não dava. A casa abria para o jantar e o show começava, então não tinha como passar som. E a Elis não tinha aquela coisa de mandar a gente para lá tarde para passar som. Eu falei, não, o som, meu irmão garante, é o Rogério Costa que fazia o som para ela. E ela já tinha o microfone sem fio, ela cantava com o microfone sem fio, porque tinha muito corpo. Então vocês veem como as coisas vão se somando. O músico moderno, eu diria o músico contemporâneo, se quiser atuar em cena, como a gente vê na maioria dos grandes sucessos que os cantores também estão atuando, não dessa maneira, não para ser uma diversão simples, uma música comercial, passageira, mas eu acredito que para mim foi muito importante a experiência do corpo. Eu tenho um trabalho com a minha mulher, eu tenho duetos, que chama Dueto para Trompete e Carne. E a gente está fazendo os vídeos agora, por isso que agora eu lembrei, você tinha falado sobre o meu trabalho atual, né? Meu trabalho atual é com o trio Estônia de Jazz, que é eu, o Igor Pimenta, eu falei pouco deles, mas porque a gente está juntos há quatro anos, mas o Daniel Zafran é meu parceiro de improvisação, então nada caiu do céu, toda essa pesquisa de improvisação vem da noite um pouquinho, mas eu ganhava para tocar no bar Piratininga mais do que o cachê que se paga hoje, isso nos anos 90. E o que acontece é que esses trabalhos da companhia me ajudam porque eles são todos muito bem vendidos, porque a diretora sabe vender muito bem. Quem que está falando isso? Tinha uma pergunta antes do Vinícius, mas agora o Ler falou para você parar de esconder o ouro e dar uma dançada para a gente ver. Já estou dançando, cara, estou dançando. Fiz aula de dança. Tinha uma pergunta do Vinícius, você estava falando da companhia de dança, do teatro. Ele está perguntando pelo instrumento, pelo trompete, você está lá, como é que é a mobilidade, tocando trompete, como você se adaptou a isso? Ah, está bom. Não, isso é um aspecto muito importante, porque ao mesmo tempo eu só fiquei na companhia porque a companhia também precisa se apresentar em locais públicos, faz parte da ideia, ao ar livre. E o trompete é essencial, porque não precisa nenhum microfone, de nada, ele sozinho, ele se presta a esse trabalho. Quando a gente faz coisas diferentes, não fica tão bom, por exemplo, é normal o guitarrista para ter mobilidade levar aqueles alto-falantes pequenos. A cantora canta no gogó, dá para fazer também, mas o trompete é essencial. Na verdade, eu atuando em cena com a companhia, o movimento mais difícil é que eu tive que reproduzir um dos personagens no Beijo do Asfalto onde eu deitava, ficava plano, e com o trompete, as costas no chão, tocando para cima umas notas agudas para que fui eu mesmo que criei, a culpa foi minha, que é uma ideia que era de imitar a sirene de uma ambulância, mas de uma forma muito mais bonita, não era literal, era um agudo, mas era muito longo, era a passagem mais difícil. Quando eu trabalho com o meu dueto com a minha mulher, o desacerto faz parte da pesquisa, então é normal eu estar tocando, a gente usa muito uma técnica que é de contato, contato não é fácil, eu evito porque é muito rigoroso, eu lembro que uma vez nesses 20 anos eu levei um toque na campana. Faria, seu som quase que subiu um pouquinho, diminuiu bastante. Você está falando mais longe? Pode ser do próprio zoom que ele fica compensando ou descompensando? Tá, eu vou ficar mais perto do... Eu falei desktop hoje, né? Tá louco? Tá louco? Oi, estamos ouvindo. Ah, então, o quadradinho está dando em você aí. Mas olha, respondendo a pergunta, é com muito cuidado, é perigoso, perigoso, e por isso que eu faço aulas com ele, a gente se conhece, né? E eu entro em cena, me movimento com ele, mas às vezes não, tem espetáculo que a gente opta por um palco normal, eu fico no palco, a gente tem um trio, um quarteto, a Natália Malo, que é uma parceira minha, a Maria Portugal, o Ramiro Murilo, o Danilo Penteado, são todos músicos que também conhecem um pouco da linguagem, mas eu consigo trabalhar porque a música que a gente está fazendo é a música que a gente escolhe e, eventualmente, o ruído faz parte, quase que uma ideia da música contemporânea mesmo. É normal, eu estou tocando, se ela encostar em mim e eu errar a frase, não tem problema, eu vou fazer de novo. E se eu não fizer de novo, eu vou adaptar, eu vou comprar aquela ideia, que é essa ideia da improvisação, a ideia que o próprio Miles falou no documentário dele, mas ele fala, olha, gente, eu queria tocar, 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 tocar. O Miles fez trilha assim, eu não sabia exatamente, acho que eu tinha uma intuição, ele fez uma trilha com um filme chamado O Ascensor para o Cadafalso, uma coisa assim, um elevador para o Cadafalso, o elevador que levou à morte do personagem. Ele fez essa cena assistindo. Sérgio, não sei se você estava quando eu comecei a comentar sobre fazer trilha de cinema. Estava, já estava. Assistindo o filme, né? Mas, resumindo, é um pouco isso, viu? É uma bela trajetória, hein? Começou com o pé direito mesmo. Ó, tem uma pergunta aqui do, um comentário do Lé, né? Ah, o Lé está falando. A trilha do Super, Super Nada é muito linda e eficiente, com parte da linguagem cinematográfica. Parabéns! Gosto muito do filme. Perfeito. Então, eu não faço tudo sozinho, né? Eu tenho muitos parceiros, e a minha vida é isso, a minha lição de vida é ter bons parceiros, gostar de tocar com pessoas, ter uma relação, profissional, honesta, onde você pode, inclusive, reclamar, mas, em geral, tratar bem, né? Todo mundo se respeita muito bem. A banda que eu tive com o Célio foi uma experiência. A gente fez poucos shows, mas era muito respeito. A gente tocava, a gente ensaiava de fim em semana. Todo mundo, eu trabalhava. Trabalhava de segunda a sexta num escritório, numa construtora. Então, eu acho que a trajetória que eu queria dar a ideia para vocês é entender que nada se faz por um acaso, né? Na verdade, o meu convite para voltar para ser músico foi quase que um acaso, né? Receber um telefonema desse é uma coisa meio rara, mas é porque estava na... na ideia de procurar que eram metais em São Paulo. Ah, vai no ABC, porque tinha lá uma história. Ô, Faria, o seu som continua baixo, que está um pouquinho ruim, difícil para a gente ouvir. O Zoom deve ter compensado alguma coisa e ele baixou o seu som do microfone. Deixa eu fazer o seguinte, assim. Ah, eu vou fazer o microfone de som aqui. Tá. Mas nós já estamos nos nossos finalmentes também, né? Eu também acho que sim, viu? É. É só se fosse para comentar alguma coisa mais... alguma pergunta específica, mas eu... eu estou... estou muito contente dessa oportunidade, espero ter passado alguma mensagem, né? Para você. e eu também, porque você é um cara que tem um papel importante, trabalhou com muita gente, né? Você atua aí com a vanguarda paulistana, com muitos artistas, né? E tem algumas mídias, né? Que são usadas por algumas turmas, né? Às vezes, Facebook. Então, às vezes, a gente não aparece tanto numa mídia ou em outra, parece que a gente não está, mas a gente está trabalhando, né? Está na ativa, produzindo, né? Sim, sim. Com certeza. Agora voltou o seu som. Se a gente for ver, ficar esperando que o nosso trabalho apareça em todos os lugares, não vai... A gente não... Por isso que tem que sair. A vida cultural em São Paulo é muito grande, mesmo todas essas políticas contrárias, toda essa questão, a gente sabe disso. Mas esses grupos que têm uma força, né? Essa palavra é muito perigosa, né? Às vezes, não é só isso. Você precisa de um pouco de apoio, precisa de ajuda, precisa votar direito, gente. Vamos saber que se tem política cultural naquela proposta, você não pode pôr um cara que não gosta de arte, você, músico, artista, votar errado desse jeito, né? Como assim, né? Então, eu quis passar um pouco disso. Eu sempre quis falar, olha, a política pública fez a minha vida, porque eu aprendi com essas e essas condições. onde que eu tive que correr atrás foi porque eu já tinha trabalho, já teve sorte. Não é, teve sorte. Eu estava nesse lugar, mas eu tive coragem, né? Coragem de assumir alguns riscos também. E eu sei que a coisa ainda vai... Pode ser perigosa, a gente sabe? Eu fico imaginando a carreira de quem está começando, imaginar para onde vai, né? E a gente fica pensando, será que eu vou incentivar a pessoa a ter essa profissão? Eu acho que tem quem precisa, precisa incentivar. E a gente está aqui, você tem que dar aula, o Sérgio deve estar com algum grupo, com algum trabalho, se vira, né? E vira e mexe a gente arruma um trabalho com alguém. Eu acho que tem muitos sonhos mesmo, e eu quero realizar esses sonhos, né? Eu imagino uma trajetória ainda para o meu... Eu faço um cálculo. Alguém falou, ah, faz um cálculo para os próximos 30 anos. Como é que você vai estar? Fala, com 90. Vai estar tocando? Não sei, mas pelo menos dentro da área de música. Se não, eu vou achar alguma área parecida. A gente se vira. A gente vai continuar. Exato. As coisas estão todas interligadas, né? Faria enorme prazer, muita gratidão mesmo pela sua presença, conhecer... A gente é amigo há tantos anos, mas, né? Hoje eu provo em muitos detalhes aí da sua carreira e tal. Obrigado aí a todos os amigos presentes também. Muito bacana. Sempre engrandece os encontros, os comentários, os depoimentos. Sempre muito legal. Só tenho a agradecer aí. Obrigado. Obrigado, Engasta, também, pelo convite aí. Vou participar de novo, mais vezes. Obrigado, Faria, pelo papo aí. Foi excelente. Nada. Nada, García. Foi muito legal, Faria. Obrigado aí pelos depoimentos. Muito, muito legal, cara. Obrigado mesmo. E um abraço. Maravilha. Obrigado, eu agradeço. Valeu, valeu, cara. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer ajuda, se precisar de trompete, se precisar de... que eu fale com algum aluno, eu estou à disposição. Marcelo, vamos fazer o show lá do Baldo Parnachão, né? O Sérgio, né? Chama o Marcelo também. Valeu, pessoal. Não, sensacional. Acho que mais do que nunca... Mais do que nunca, a gente tem que estar junto, né, cara, agora? Mais do que nunca, nesse momento. Sem dúvida, sem dúvida. E é isso mesmo. Verdade. Vamos continuar. Eu acho que é uma coisa que a gente percebe na nossa geração, é um pouco igual o ator, né? Se você não tiver um papel para você, você não vai ser chamado como galã, mas você pode criar os seus papéis, você pode criar a sua atuação no mercado. Não tem jeito, gente. Vamos ter que aprender tecnologia, vamos ter que se virar, porque é assim que vai ser. É isso mesmo. Valeu, cara. Um abraço. Obrigado. Até mais. Valeu, Faria. Obrigado. E eu fiquei super feliz de ver que você está super menino, sempre em busca do novo, com a alma artística ainda tão pulsante e tão viva e tão forte. Fiquei super feliz e emocionado mesmo. Saudade de você. Valeu, valeu. Obrigado. Saudade mesmo. Vamos se encontrar. Vamos. E aí, Popó, sua foto fez um sucesso, viu? Essa daí é do Sossega Leão, né? Ó, a foto é maravilhosa. Muito bonita. Muito legal. Também com um modelo desses. Ah, sei. Eu ganhei um prêmio com uma foto do Farias no Jazz B. E daí, um ano depois, eu fui fazer a foto, outra foto igual, mas igual nunca dá certo, né? É verdade. Aquela foto também, a gente até ficou na dúvida, mas aí o Roberto achou essa que eu achei genial, porque ela é bem cinematográfica e ela combina com o que eu queria falar. Combina com você. Muito bom, Farias. Legal, hein? Falou. Vamos se ver aí, gente. Farias, pessoal, grande abraço, hein? Foi um grande prazer hoje, hein? Abraço a todos. Falou. Tchau.